Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que está acontecendo com a economia da Argentina? Além de responder essa questão, hoje nós temos uma novidade. O nosso canal, a partir de agora, também estará disponível nas plataformas de áudio. Se você quiser acompanhar como podcast, basta acessar nos endereços que estão aparecendo aqui para você. A economia da Argentina está em recessão e tentando se recuperar de uma turbulência econômica que assola o país desde 2018. No entanto, quais são as explicações ou o que justifica a crise econômica vivenciada pelos nossos hermanos? O primeiro argumento que justifica a crise vivenciada pela economia argentina está na desvalorização do peso, a sua moeda. 2018 foi um ano terrível e extremamente turbulento para a economia da Argentina, em especial para a sua moeda, o peso argentino. Quase todas as moedas dos países emergentes sofreram, de alguma forma, uma desvalorização cambial. Principalmente em função do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. O que forçou e levou muitos investidores a retirarem os seus recursos e aplicações dos países emergentes e a levarem os seus recursos para os Estados Unidos. Neste contexto, o peso argentino foi a moeda mais impactada. O peso foi a moeda que sofreu a maior desvalorização cambial em 2018, sendo seguido pela lira turca e depois pelo nosso querido real. O que é importante comentar aqui com vocês é que a Argentina sofreu vários episódios de fuga de capitais e, além disso, uma seca assolou a produção agrícola do país, reduzindo as exportações e, consequentemente, a entrada de capitais. Isso levou a economia a uma profunda deterioração da sua taxa de câmbio, em especial uma desvalorização do peso argentino. Essa forte depreciação da moeda argentina impactou ainda mais a inflação, levando a uma redução da renda real e a uma queda da confiança dos investidores. Só para que a gente possa ter uma ideia dessa desvalorização cambial enfrentada pela Argentina, Em 2017, a taxa de câmbio pesos por dólar era de aproximadamente 18 pesos para cada dólar. Em 2018, esta relação passou para 37 e, em 2019, bateu a casa dos 52 pesos por dólar. Ou seja, a economia argentina tem sofrido um intenso processo de desvalorização da sua moeda. Se o primeiro elemento da crise econômica na Argentina é a desvalorização cambial, o segundo elemento é a inflação. Portanto, a inflação é um elemento fundamental para explicar a crise vivenciada pelo país. Como seria de se esperar? A desvalorização do peso argentino tem um impacto muito forte na inflação, repassando essa desvalorização cambial para os preços dos bens e serviços domésticos. Em 2018, a inflação foi de mais de 47% e tem sido crescente nos últimos meses. A inflação no país aumentou substancialmente devido à desvalorização cambial. No entanto, ela tem sofrido um impacto muito forte e mantido a sua inércia, principalmente devido à contração na oferta de alguns produtos alimentares e também em função da retirada de alguns subsídios. A inflação tem um impacto substancial sobre os consumidores. Ela tem um efeito deletério sobre o poder de compra dos consumidores argentinos. Portanto, quando nós olhamos para os nossos irmãos, o que eles estão vivenciando? Uma perda do seu poder de compra em função do aumento substancial da inflação. Mas qual instrumento nós utilizamos para controlar a inflação? É importante colocar aqui que a inflação é controlada substancialmente por uma elevação da taxa de juros. Então, o que nós observamos na economia argentina foi um aumento muito forte da taxa de juros. E apesar de todo este aumento, ele não conseguiu acalmar a turbulência nos mercados e controlar a fuga de capitais. O governo Macri subiu a taxa de juros de 22% para 40%. E mesmo este aumento na taxa de juros não foi suficiente para conter a sangria da fuga de capitais. Isso forçou o governo a pedir um subsídio, um empréstimo ao FMI. Como o fluxo de capital estrangeiro secou literalmente, o governo Macri não tinha nenhuma opção a não ser o default na sua dívida ou simplesmente solicitar um empréstimo ao FMI. E foi a segunda opção que ele optou, buscar um empréstimo de 57 bilhões de dólares junto ao Fundo Monetário Internacional. Macri pensou que estava resolvendo um problema, mas na prática acabou criando outro. A ida ao FMI para tentar estancar a sangria da saída de capitais estrangeiros do país criou um outro problema. Este problema foi a falta de confiança criada tanto para investidores quanto para a própria população argentina de que o governo conseguiria resolver o problema. Problema esse herdado e trazido, inclusive, de outros governos. Muitos argentinos têm trauma do FMI. E eu explico. Eles se recordam de um passado relativamente recente do que aconteceu com a economia do país em 2001 e em 2002, ocasião em que o país solicitou também um empréstimo ao FMI. Naquele período, o FMI colocou algumas condições para este empréstimo, algumas medidas denominadas de austeridade. Para alguns argentinos, isso causou e colocou a economia do país ainda mais em recessão e levando ao aumento da taxa de desemprego. Portanto, quando o Macri retorna ao FMI, isso traz uma péssima lembrança para os argentinos. A Argentina é um caso extremamente intrigante para nós economistas. Por quê? Justamente se nós olharmos há 100 anos atrás, ela tinha um PIB per capita superior à de muitos países europeus. E se nós olharmos hoje, o PIB per capita é menos da metade do que muitos países europeus, seja Reino Unido ou até mesmo França. Um século atrás, desta forma, a Argentina era o país do futuro. No entanto, pelos economistas, é uma história extremamente intrigante justamente para explicar este feito. E quando nós olhamos atualmente, é uma economia que se encontra em profunda recessão. Em 2018, o PIB da Argentina sofreu uma queda de 2,5% e para 2019 é esperada uma queda de 1,4% do PIB. Se nós analisarmos este cenário, o que tem gerado um desconforto enorme para os argentinos é a forte desvalorização cambial atrelada a uma persistente inflação. Se nós fôssemos resumir a atual situação da Argentina, nós podemos dizer que é um país que está sobrecarregado em termos de desvalorização cambial, inflação alta, juros alto, aumento do desemprego e também aumento da dívida pública. Parece, de fato, um cenário de terror. No entanto, para satisfazer as condições do resgate feito ao FMI, o governo Macri precisou cortar gastos e cortar subsídios, principalmente subsídios ou tarifas ligadas ao setor de eletricidade, gás e transporte público. O governo Macri está literalmente em apuros. Afinal, medidas mais rígidas para acalmar os credores irão enfurecer os eleitores. E prova disso é o que nós verificamos nas prévias das eleições argentinas, onde a chapa liderada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner venceram substancialmente Maurício Macri. As prévias desencadearam uma liquidação nos mercados. Com a vitória nas prévias da chapa liderada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, o peso argentino sofreu uma desvalorização de mais de 20% em apenas um dia, especificamente no dia 12 de agosto. Portanto, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte, os mercados, de alguma forma, vêm com temeridade à gestão da chapa populista Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Portanto, por trás de toda a volatilidade dos ativos argentinos, ainda temos um agravante, a incerteza eleitoral. Os argentinos irão às urnas efetivamente no dia 27 de outubro. E essas eleições certamente definirão o destino e o futuro do país. O pior cenário que nós poderemos ter na economia argentina é que toda esta volatilidade traga ainda mais uma depreciação cambial, ou seja, que o peso se desvalorize ainda mais e isso traga uma inflação ainda maior e galopante na Argentina. O esforço da Argentina para evitar a instabilidade cambial também deve ser um esforço para honrar os seus compromissos de pagamento da dívida que ela tem no curto prazo. Portanto, é extremamente importante colocarmos num primeiro momento evitar a instabilidade cambial e num segundo momento honrar os compromissos da sua dívida. Para que a gente possa fechar um pouco essa discussão de quais são as causas da crise econômica vivenciada na Argentina, nós precisamos fazer uma comparação. Tirando a Venezuela, que de fato tem números incomparáveis, a Argentina é o país com o pior desempenho econômico da América Latina. No entanto, esse desempenho dependerá fortemente dos resultados da eleição que ocorrerá no país em outubro de 2019. Certamente, quem está mais preocupado neste momento são os detentores da dívida ou aqueles que possuem títulos da dívida argentina com vencimento para daqui 100 anos. That's all folks, isso é tudo pessoal. Veja que neste vídeo e neste áudio, dado que agora estamos numa nova plataforma e que você pode nos acompanhar através dessas plataformas de áudio que estão aparecendo, eu comentei aqui com vocês sobre a crise econômica vivenciada na Argentina. Veja que há 100 anos atrás era uma das economias mais promissoras do mundo e isso pode ser muito afetado principalmente por um governo populista. E aí 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 E aí